Música 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 AMPASO E aí, o que é que é bom? É, não é umstando. Mas é o que é o que é o que é umar? Mas é umarmos? Claro. Quando foi umarmos, o que foi umarmos, que foi umarmos, que foi umarmos. Se a gente vai ver como você que se vê em casa, quando o meu celular funciona. É isso aí, gente. É, eu te tenho muito tempo de ver aí. O serviço do Escobre, o meu celular, como o celular menos de 18e dia, e tem um celular mais de 24 minutos. Agora, vai já vai ver como você que, no celular não vai ser mais de você, vai estar até hoje. Virei, no celular, você vai receber um o celular. o celular, eu vou ver com vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso no Rio de Janeiro? O que é isso no Rio de Janeiro? A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Nunca muita тогоuse, agora virgul. E aí o mesmo que faça. O mesmo que faça. O mesmo que faça. O mesmo que faz uma das aqui. Luz da é a cidade. É ó. O mesmo que faça o meu lado. E o mesmo que faça... Não precisa ir no caminho. Vamos lá para a frente. Vamos lá em frente, vamos lá em frente. e aí a gente faz ilícione a gente tem que ir embora e aí o segundo a gente já está e eu acho que aqui é então o segundo o segundo o segundo o segundo Então, vamos lá. O que é isso? 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 Então, 500 metros mais longe, na frente, é o Hotel Le Petit Prince. Rimeis 13 o dia. Corrente lift. E'eigev 5,008. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.